Olha, o mercado exportador, um dos mais promissores para a produção leiteira do Brasil, envolve uma série de burocracias para o produtor. A exportação consiste em uma decisão estratégica do negócio, o que sem dúvida vai promover o desenvolvimento ao setor lácteo, especialmente na forma de cooperativas e ainda para produtos e indústrias individualmente. Para comentar sobre isso, meu convidado agora é Ediene Alencar. Minha convidada, que é advogada especialista em direito tributário. Boa noite, Ediene, seja bem-vinda aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece. Para começar, quais são as características do mercado exportador de lácteos do Brasil? Marcelo, hoje o mercado exportador nesse setor é bastante promissor. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor leiteiro do mundo. Então, a gente tem uma produção muito alta aqui no nosso país. Além disso, a gente identifica uma crescente do mercado na exigência de consumo, no mercado comum de todos os países. Então, a gente nessa posição pode contribuir muito com o mundo na exportação, que vai beneficiar bastante os produtores e as indústrias desses setores. Como que um profissional jurídico pode se adequar à empresa para a exportação? Essa pergunta é bastante interessante, Marcelo. Não tenho uma resposta pronta, porque cada país tem uma exigência própria. Mas como o mercado exportador pode se apresentar bastante burocrático para o produtor e para as pequenas e médias empresas, o profissional jurídico vai fazer essa análise da regulamentação de cada país. Hoje nós temos um mapa, o Ministério da Agricultura, que regulamenta isso aqui no país. Então, a gente conhece esses regulamentos, essas legislações, e consegue entender se a empresa está adequada, o que ela precisa fazer, quais são os documentos. Então, tem uma participação bastante interessante. Oi, Diane. Diane, que movimentos surgiram recentemente aí no mercado de leite? Pergunta muito interessante também, Marcelo. O mercado interno, o mercado interno quer dizer as empresas que vendem dentro do próprio país. Ele sofreu um movimento no seguinte sentido. O Brasil zerou a taxa de importação do queijo mussarela, que é um produto do setor lácteo. Isso gerou bastante revolta das empresas e dos produtores aqui do Brasil, porque como a gente já tem um custo tributário, uma carga tributária alta no país, acaba que a competitividade interna das empresas fica complicada. Então, você beneficia empresas de outros países que não têm essa cobrança do imposto de importação, o que torna o comércio interno bastante disputado para as empresas que aqui estão. E por que a tributação do setor é tão importante? De que maneira os produtores ganham com isso? O custo da carga tributária impacta muito no negócio. Hoje, a gente tem um país com uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Então, isso é algo que afeta bastante. E como eu coloquei na situação, se a gente vê algo que as empresas de outros países ganham competitividade no nosso mercado, é uma ótima oportunidade para esse setor olhar para fora e identificar quais são as oportunidades fora, já que a gente está abrindo portas, no caso, para a importação. Já estamos conseguindo abrir também novos mercados. Eu gostaria que você comentasse aonde nós estamos chegando. Isso é muito interessante. No ano passado, nós começamos a exportar para a China. E a China é um grande receptor das exportações do Brasil, principalmente nesse setor agro. Então, hoje, tem um site, inclusive, da Embaixada da China, onde tem toda a regulamentação para a empresa que tem interesse em exportar. Os nossos clientes aqui do setor lácteo, aqui em Rondônia, da MBT Advogados, que é o escritório onde eu trabalho, a gente analisa qual é a situação da empresa, do setor lácteo, dos laticínios da nossa região, identifica se para essa empresa é interessante exportar para a China, se ela está adequada, se o custo para a implantação de determinada... em relacionada a funcionários, mão de obra, vai ser interessante para a empresa. Então, isso é bem interessante para as empresas olharem para esse mercado, inclusive esse da China e também dos Estados Unidos. dos Estados Unidos, hoje, é o maior produtor do setor lácteo. No entanto, ele exige muito do consumo. Então, ele não produz o suficiente e também é um mercado bem interessante para exportação. Que tipo de preparo, por exemplo, a indústria brasileira deve fazer aí já pensando na exportação? Inicialmente, é mão de obra qualificada. Precisa de pessoas do lado que consigam entender quais são as exigências do mercado externo e olhando essas regulamentações e olhando qual que é a situação atual da empresa, a gente consegue identificar se está adequado, se vai ser interessante para aquela empresa se colocar nesse mercado exportador. Muito bem, interessantíssimo. Porque aí o pessoal pode se preparar, as indústrias também, de uma certa forma, a gente aumentar a nossa exportação, o nosso leite cada vez mais ganhando mercado, né, Jane? E as provisões são muito boas, Marcelo, para o futuro, assim. As provisões é que o Brasil pode se tornar mesmo o maior exportador do setor lácteo aí do mundo. Produção a gente tem, né, Jane? Melhores produtores também, né? A gente pode dizer que muita qualidade, né? Ganhando cada vez mais espaço, né? É isso mesmo. São produtos de muita qualidade, como você colocou. Aqui na nossa região mesmo, Rondônia se destaca na pecuária e também no setor leiteiro. Ediane Alencar, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite para você. Até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigada, Marcelo. Até mais.